Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu tenho colocado aí no canal um vídeo por semana, porque como vocês sabem, eu voltei lá de Portimão aqui pra Belmonte e aqui a gente tá mais aí quieta mesmo, sem sair, nada, não porque não possa dar uma caminhada, mas porque realmente tem chovido muito aqui nessa região, então eu acabo não saindo, ficando mais em casa mesmo. Bom, como eu falei pra vocês, ainda tenho mais alguns vídeos que eu filmei lá, tô editando e tô lançando aí uma vez por semana aqui no canal e eu perguntei o que vocês gostariam que eu falasse aqui em um vídeo ou outro aqui conversando com vocês e me falaram que gostariam que eu falasse como farmacêutica algumas dicas de suplementação pro sistema imunológico, porque como nós estamos aqui vivendo essa pandemia e nada melhor do que fortalecer o sistema imunológico pra que ele possa combater se eventualmente nós tenhamos contato com esse vírus, que o nosso sistema imunológico esteja fortalecido de forma que a gente não desenvolva a doença em si, mas também se eventualmente se manifestar essa síndrome da respiratória em nós que seja de uma forma branda e não seja aí de uma forma que a gente precise ser internada, como nós sabemos que tem muitas pessoas que ficam assintomáticos a esse vírus. Bom, eu sempre gosto de cuidar do meu sistema imunológico, sempre tenho comigo aqui algumas coisinhas que eu trago junto comigo nas viagens, só que eu vou falar com vocês hoje de forma como Maria Lúcia, não vou falar como farmacêutica, porque como farmacêutica eu tenho uma implicação aí profissional que eu vou me responsabilizar se algum de vocês venham a tomar e não seja adequado pro seu organismo, por quê? Mesmo sendo suplementação vitamínica, cada organismo tem uma necessidade, por exemplo, o meu organismo tem uma necessidade e eu conheço o meu organismo, sou uma pessoa saudável, não tenho restrições aí renais, nem cardiológicas, então quer dizer, eu conheço o meu organismo e também sei se eventualmente vou ter alguns sintomas relacionados aí ao uso desses complementos. Mas eu não posso falar como farmacêutica justamente porque cada pessoa tem a sua necessidade e o ideal é que você tenha então o acompanhamento ou de um médico ou de um farmacêutico ou de um terapeuta e que vá te determinar e acompanhar esse uso de vitaminas mesmo que você venha, ou fitoterápicos que você venha a estar utilizando. Eu não vou falar também como farmacêutica porque todas as vezes que eu falo como farmacêutica as pessoas vêm me perguntar quanto que tem que tomar, como que eu devo usar, quer dizer, cada... teria que ter uma consulta mesmo ali ainda. Por exemplo, se você chega no balcão da farmácia, eu vou estar em contato com você, vou fazer várias perguntas, vou fazer uma anamnese pra aí então estar fazendo um acompanhamento com você. E outra que também faz anos que eu não trabalho mais na área e também não tenho ali as novidades mesmo aí da área que tem. Eu acompanho muito o canal do Dr. Laíri Ribeiro, eu acho que o que ele prega, ele é nutrólogo, né? Então o que ele prega em sentido de alimentação e suplementação é uma coisa que vai bem de acordo com o que eu acredito. Então eu sigo muito ali as orientações do Dr. Laíri Ribeiro. Quem não tem aí o canal dele, ainda vou deixar o link aqui abaixo pra que você possa também ali, ele fala com muito mais propriedade do que eu vou falar com vocês aqui. Bom, eu penso que o sistema imunológico nosso, ele é um sistema que envolve vários fatores pra que você tenha uma saúde fortalecida, esse sistema imunológico. Por exemplo, existem estudos que dizem que o riso, né? Você dar risada estimula a liberação de endorfinas no seu cérebro e essas endorfinas, elas facilitam a fabricação dos linfócitos T e linfócitos B, que são células brancas do sistema imunológico que combatem antígenos invasores aí no nosso corpo. Então eu sou uma pessoa que eu rio muito, eu gosto de assistir comédia. Quem tem ali o meu face, me acompanha junto no meu dia a dia, ele vê que eu posto muita coisa engraçada, porque depois eu mesma volto lá e dou bastante risada com aquilo que eu postei. Então eu sou uma pessoa que rio muito. Então eu penso que sim, o riso ele é um fator benéfico pra nossa saúde e ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico também. Em questão de alimentação, eu como muito, eu me alimento muito bem. Então eu como bastante alho, tudo que eu faço eu tempero com alho, eu adoro alho. Então por exemplo, a recomendação nutricional é que pra que ele seja benéfico pra saúde é que você ingira pelo menos aí três dentes de alho por dia. Eu às vezes, dependendo da comida, eu ponho até muito mais do que três dentes de alho. Então eu de alho, eu tô bem servida e tô bem nutrida de alho, porque ele além de ser viricida, ele combate vírus, ele é antifúngico e também antimicrobiano, antibacteriano e também bacteriostático. Então é um alimento aí que também ajuda bastante no sistema imunológico. Deixa eu ver, de alimento aí também eu tomo bastante vinho. E o vinho ele contém aí uma substância que é o resveratrol, que ele é uma substância antioxidante, ele está situado ali na semente da uva. E o vinho tinto contém muito dessa substância que ajuda aí também, que ele é antioxidante e ajuda também aí previ no envelhecimento das células e atua também no sistema imunológico. Só que quem não pode, por exemplo, tomar o álcool em si, porque o vinho contém um teor alcoólico, pode substituir então o vinho pelo suco integral de uva, também tomando aí umas duas, três cálices desse suco integral, aí substituindo então o vinho tinto. Eu também me alimento aí com bastante nozes, castanhas, como bastante uva passa também. Só que a uva passa, apesar dela também ser antioxidante, ela também tem o fator aí de ter a frutose e automaticamente se você ingerir muito, você vai acabar engordando aí também com a uva passa. Então você tem que ingerir com cautela, né? Com uma certa quantidade aí, você não pode comer tanto. Bom, agora falando dos suplementos que eu estou tomando. Estou me sentindo aqui um astronauta de tanta cápsula que eu comprei aqui pela internet, porque está tudo fechado. Então apesar da gente estar podendo sair, dar uma caminhada, eu não tenho ido em farmácia, tenho evitado sair, fui só mesmo no supermercado, fiz uma compra grande aí, que durou, que está durando aí para um mês, essa compra que eu fiz. Apesar de que nessa compra não tem tantas verduras, então por isso também aí acabei suplementando mais aí com parte vitamínica. Então acabei pedindo pela internet, então estou me sentindo aí um astronauta de tanto pote de cápsula que eu estou aqui em casa. Bom, de vitaminas que eu estou fazendo, então é a vitamina C, eu tomo na base de um grama a dois gramas por dia. Tem pessoas aí que tomam menos, 500 miligramas. Eu, para mim, no meu organismo, eu, para mim, acho que menos do que um grama não é suficiente. Então eu tomo de um a dois gramas de vitamina C por dia. Ela é hidrossolúvel, então o excesso de vitamina é eliminado através da urina. E também estudos comprovam que o uso de doses mais elevadas de vitamina C não ocasiona nenhum efeito colateral, a não ser um pouco de acidez gástrica e também aí do seu intestino, que pode ter um pouco de efeito laxante. Para mim não acontece nada. Eu tomo dois gramas tranquilamente de vitamina C por dia e não me faz, não tem efeito colateral nem gástrico e nem intestinal. Então essa é o que eu estou fazendo de vitamina C. Depois eu estou tomando também a vitamina D3, que eu comprei também. Aqui já tem o K2, que também auxilia na absorção do cálcio. Também estou tomando aí uma reposição de cálcio também para os ossos e para a cartilagem, para as cartilagens. Também estou tomando aí o colágeno também para a parte de cartilagem, ósseo e também pele. Também estou fazendo essa suplementação aqui. Mas no sistema imunológico a vitamina D3, ela é importante. É a vitamina do sol, que nós chamamos, que é aquela vitamina que você tem que tomar pelo menos de 15 a 20 minutos de sol forte sem protetor solar por dia. Aqui como eu estou tendo aí pouco sol, não tenho caminhado, né? Então estou fazendo essa suplementação aqui com 5 mil unidades internacionais de vitamina D3. No sol, a pessoa fala, ah, mas não é muito, né? O preconizado é a 400 unidades internacionais. Não é muito porque quando você toma um sol 15 minutos, 20 minutos no sol quente, na pele clara como a minha, você produz em média de 10 mil unidades internacionais de vitamina D3. Como que ela é formada? Nós temos aí uma substância na nossa pele, que fica na nossa pele, que ela chama 7-dehidrocolesterol, que em contato com a radiação UVB do sol, que é esse sol forte que atinge a nossa pele, ela forma então uma pré-vitamina D3, que é levada através, acarreada, ou levada para o nosso fígado por uma proteína, que acopla ela, leva ela para o nosso fígado. Lá ela é metabolizada, ou seja, ela passa por várias transformações e é levada para o rim e ali ela é formada então a vitamina D3 na sua forma ativa, que tem função aí também da absorção de cálcio, da parte do sistema imunológico, então toda essa forma aí que ela é feita através do sol. E como eu não estou tomando sol, então eu estou fazendo o uso da vitamina D3 também, 5 mil unidades internacionais eu tomo por dia, mas como eu disse, isso daí varia de cada indivíduo, cada organismo, então o ideal é que você realmente procure seu médico ou farmacêutico de confiança, para que ele possa então estar acompanhando você através do telefone, através aí da videoconferência, porque agora parece que no Brasil já tem essa possibilidade de você ter esse contato com o médico através da internet, então você pode também estar fazendo o uso desse tipo de consulta. Outra coisa que eu estou tomando também é ômega 3, 6, 7 e 9. O ômega 3 não é produzido no nosso corpo, é o, já chamamos de ácido dos graxos essenciais, que nós não temos e nós recebemos aí através dos alimentos. Como também, eu não sei se eu estou adquirindo aí a concentração básica do ômega através da alimentação, apesar de eu comer bastante atum, eu comer bastante salmão, bacalhau, mas eu não, o ovo também, mas eu não estou sabendo, eu não estou sabendo o quanto eu estou ingerindo da alimentação, então eu estou usando aqui também o ômega 3 e 6, eu tomo duas capsulazinhas dessa por dia, do ômega 3, 6, 7 e 9. Mas também, como ele é muito caro, eu acabei substituindo essa compra aqui através da internet, também eu comprei essa semana aqui o óleo de cátamo. Esse óleo aqui, ele contém também ômega 6, 9 e contém também a vitamina E. Então, também é um óleo antioxidante e o ideal para tomar dele aqui seriam duas colherinhas de chá por dia, que equivalem a 5 ml. Ou então, sem gotas, né? Mas como você não vai usar em conta gotas, você toma duas colherinhas de chá por dia, que você pode usar na salada. Ele é um óleo também que não perde as propriedades dele se você cozinhar com ele, em altas temperaturas ele não perde a propriedade. Então, também é um óleo legal para você ter, tanto para você temperar a comida ou usar em cozinha, como também tomar suas duas colherinhas aí por dia. Eu não tomei ele ainda, ele está fechado, estou esperando terminar o meu ômega 3 para poder abrir ele. E depois eu vou contar para vocês se é legal tomar ele de colheradinha mesmo ou acrescentar ele em algum outro líquido, para não ficar tão ruim aí o gosto. Mas eu não sei, não tomei ainda, depois eu falo para vocês também. Outra coisa que eu tenho aqui comigo, isso aqui já era antes dessa pandemia aqui que eu trago sempre comigo, é o meu própolis, que ele é bom aí não só para sistema imunológico, mas para a parte de picada de inseto, que você faça algum cortinho, algum machucado na pele, ele é fantástico, eu amo o própolis, sempre tenho comigo. Eu comprei esse daqui, foram dois, esse aqui já é o segundo vidro que eu estou tomando, estou tomando 20 gotinhas, 3 vezes ao dia do própolis, mas eu sinceramente, esse daqui ele não tem o álcool, não é hidroalcoólico, ele é com base glicerinada. Eu prefiro esse daqui que eu comprei agora, porque ele é base hidroalcoólica, então parece que na hora que você toma, você já passa na garganta aquele álcool, isso pode ser até psicológico, né? Mas parece que aquele álcool ali, ele já dá um apizinho ali no medicamento, você sente que está fazendo efeito. Mas não tem nada a ver, quem faz o efeito mesmo, é o própolis, que ele é antimicrobiano também, viricida também, bacteriostático, bactericida, então ele é também um ótimo coadjuvante para você complementar no seu sistema imunológico, mas eu particularmente gosto mais do hidroalcoólico mesmo, que tem ali o álcool, eu sinto que ele é mais forte, isso aí pode ser psicológico, mas eu prefiro assim. E estou tomando também, aqui a equinácea, que a equinácea também é um fitoterápico, eu estou tomando também 20 gotinhas, 3 vezes ao dia junto com o própolis, só que como ele é um fitoterápico, você não pode passar de tomar ele mais que 2 meses, porque todo fitoterápico que você toma numa continuidade muito grande, ele passa a não fazer mais benefício e acaba sendo tóxico para o organismo, então é ideal que você tome um mês, mude o fitoterápico, passe para uma outra complementação, para que você não vicie o seu organismo e que ele não venha a ser tóxico. A equinácea, ela trabalha em parte de gripes, tosses, resfriados, na parte pulmonar mesmo em si e também no sistema imunológico. Estou no segundo vidrinho, terminando esse vidrinho aqui, não vou tomar mais. Bom, eu acho que da minha complementação que eu estou fazendo, seriam essas aqui, se eu tiver depois aí mais dicas, eu faço outros vídeos, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, acho que deu aí já um vídeo bem longo, deve estar dando aí quase uns 20 minutos de vídeo já, mas realmente para falar assim, tudo o que eu estou fazendo, não teria como fazer um vídeo tão rápido para falar para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, que eu especifique mais, por exemplo, falar só sobre a vitamina C, como ela é, como ela age, ou mesmo da vitamina D, eu acho que não importa tanto a parte técnica da vitamina, mas o resultado que ela venha a ter no seu organismo. Bom, mas se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixam um joinha aqui para mim, deixem o seu comentário aqui abaixo, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte para vocês, espero que vocês tenham gostado aí, e aproveitado de alguma forma, essas dicas que eu trouxe. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, e até o próximo vídeo. Tchau!